Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente falando mais uma vez de política. Política muda a nossa vida, né? E hoje aqui é a deputada Carla Zambelli. Ela é do PL de São Paulo, está no primeiro mandato, mas tem uma experiência boa aqui na política. A deputada, hoje o grande debate na Câmara dos Deputados, a conversa, esqueceram até do preço do combustível, é essa história do ministro Milton Ribeiro, aquela fala dele. Eu entendo que não se pode, no Ministério da Educação, não tem um cofre onde ele mete a mão e entrega dinheiro a alguém. O dinheiro é liberado através do Orçamento Geral da União. Mas ali ele falou em privilegiar dois pastores evangélicos. Como é que a senhora encara, primeiro, essa fala do ministro Milton Ribeiro? Primeiro, eu acho que toda pessoa do governo Bolsonaro, qualquer um, tem que ser investigado mediante qualquer tipo de rumor. Ele está sendo cobrado por isso. E eu acho que ele tem que ser cobrado e tem que responder. Mas no áudio dele, a primeira coisa que ele fala é nossa indicação aqui para que sejam atendidos, primeiro, os municípios que estão mais precisando. Então, não é primeiro atender os pastores, é primeiro atender os municípios que estejam precisando. Acho que ali já é um indicativo de que não é bem assim. Ou seja, não quis privilegiar somente dois pastores. E aí, existe uma coisa do jogo da polícia, você fala, olha, qualquer coisa que vocês precisarem aqui, recebi aqui, olha, isso para atender vocês. Vou dizer uma coisa, eu escuto isso em todos os ministérios, quando se trata de mim, por causa de eu ser base do governo. Entretanto, eu não tenho nada do FNDE, tenho pedido... E você escuta o quê? O que eu escuto sempre é assim, Carla, o que você precisar, a gente está aqui à sua disposição. O presidente pediu para abrir para você. Não, o presidente pediu não, mas ele fala, Carla, a gente está aqui para o que você precisar, você aqui tem portas abertas, etc. Pergunta se você recebeu alguma coisa do FNDE até hoje. Nunca nada. Os ministros geralmente falam isso, né? Fala isso como uma forma de recepcionar de forma carinhosa. E foi assim, essa foi a sua leitura, então, do caso do ministro Ribeiro? A princípio, sim, mas eu acho que tem que se investigar. Não dá para simplesmente eu ter essa opinião, porque eu conheço o ministro Milton, eu acho difícil, porque, por exemplo, eu já pedi várias vezes para o ministério, eu recebo muita coisa de fora de São Paulo, inclusive. Olha, deputada, a gente, nos ministérios anteriores, antes do presidente Bolsonaro, a gente tinha um problema, por exemplo, para validar o curso tal, porque pediam propina para a gente. A senhora pode garantir que venha para cá uma equipe técnica e que observe de forma técnica o que a gente tem feito? A primeira coisa que eu faço é pedir uma visita técnica e mando para o ministro. Ministro, o senhor pode dar uma olhada nisso? Porque está para ser analisado e não está sendo analisado há algum tempo. É questão de, talvez, de volume de coisas que eles tenham lá. E nunca, em momento algum, eu sofri qualquer tipo de benefício por ser base do governo. Muito pelo contrário, às vezes demoram até bastante para atender. E isso, não estou pedindo nada de errado, estou pedindo para que seja analisado. Não é nem assim, analisa com carinho, não é, analisa tecnicamente esse assunto para mim e vê se tem alguma coisa errada ou não. Já pedi vários ônibus, por exemplo, para cidades que eu sei que estão precisando. Nunca fui atendida. Nunca fui atendida. Então, assim, eu acho muito difícil que seja uma questão de beneficiar alguém. Sabe? Eu acho que tem aquela coisa do... E tem um gravante ali, o ministro disse hoje, que mandou investigar a denúncia de que estariam se aproveitando, vendendo a ideia de que beneficiaria alguém dando dinheiro, um quilo de... Por exemplo, ele mandou mais de 730 denúncias para o tribunal. Quando houve qualquer tipo de... Os prefeitos, né? Os prefeitos, né? Mandou 730 denúncias de prefeitos que eventualmente poderiam estar fazendo alguma coisa de errado. De 5.500 municípios no Brasil, ele mandar 730, isso é recorde. E até mesmo ele falou, né? Isso não é benefício nem nenhum, isso é minha mais que obrigação. E quando ele percebeu alguma coisa de errado, o que ele fez? Chamou a CGU. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar são os fatos. Existe um áudio que claramente foi cortado, claramente existe um corte ali naquele áudio, mas existe um áudio em que ele fala que precisa beneficiar primeiro as prefeituras que estão precisando, então, e esse é o principal objetivo, atender quem está precisando. E aí depois ele foi simpático com uma pessoa ou outra. Outro fato, ele tem enviado denúncias para o Tribunal de Contas. E outro fato é, ele chamou a CGU. Ele tem preocupação, né? Existe uma preocupação. Agora, existe uma tentativa lá no Congresso de abrir uma CPI. A senhora acha que essa CPI, ela pode funcionar ou é só essa investigação e esse pedido de investigação? Hoje, para você que não viu essa notícia, o Procurador-Geral Augusto Aras pediu ao STF que abra ali uma investigação sobre esse caso do ministro Milton Ribeiro. A senhora acha que isso é suficiente para barrar uma CPI ou vai continuar essa tentativa lá no Congresso? A senhora acha que pode sair uma CPI? Denise, o correto seria a investigação. A Polícia Federal, auditar o celular, auditar as mensagens, etc. Ver se houve realmente denúncia no CGU, ver se a CGU encontrou alguma coisa. Ou seja, investigar o acontecido. Mas CPI, a gente sabe que, na verdade, não existe uma tentativa de investigação. É para criar um caso político. Desgastar o governo. Desgastar o governo, como foi a CPI do circo, que no final das contas, quem se desgastou foi Renan Calheiros e Omar Aziz. E que não acharam nada que o governo tivesse feito de errado. Fizeram um baita tendel com a Covaxin, com mais um monte de coisa. E no final das contas, não encontraram nada. O próprio Aras disse, nós não encontramos nenhuma prova. Então, gastou-se dinheiro público, gastou-se um baita tempo, tentou desgastar o governo para não acharem nada. No final das contas, a CPI é quase sempre para isso. Para não encontrar, não para investigar de fato, mas sim para desgastar. Mas a base do governo consegue evitar uma CPI nesse momento? Eu acho que sim, consegue, porque eu acho difícil que eles tenham votos suficientes, assinaturas suficientes para abrir uma CPI. Agora, se tiver que fazer CPI também, faz. O que vai acontecer é que não vão achar nada de novo, provavelmente. E se acharem, poxa, o STF já estaria investigando. CPI, ano eleitoral, é complicado, fica suspeito demais. Deputada, uma das grandes preocupações de todos nós brasileiros, e evidentemente isso acaba ecoando aqui em Brasília de uma maneira muito forte, é o preço dos combustíveis. Gasolina, diesel, álcool e gás de cozinha. Realmente, como diz o presidente Bolsonaro, está impagável. O que fazer? Como resolver esse problema? Olha, Zé, eu acho que é um dos poucos problemas de... A pergunta é que vale milhões, né? Como fazer? Eu acho que a gente tem as melhores cabeças pensantes do Brasil, vendo o que pode ser feito sobre isso, sobre o combustível. O que a Petrobras fez de aumentar o combustível um dia antes de sair a redução de 90 centavos, foi extremamente antipatriótico e de um egoísmo sem fim, né? A Petrobras bateu recorde de lucro esse ano, passado, e a gente nota que é porque não estão roubando mais. Mas se está batendo recorde de lucros por conta de uma gestão eficiente e uma gestão honesta... Não estão roubando mais e o preço subindo, quer dizer... Quer dizer, podiam estar... Quem está sendo roubado é o consumidor. Exato, podiam estar tendo o mínimo de consideração com o consumidor. Então, o que o presidente tem criticado muito é nesse sentido. Se o presidente fosse socialista, etc., ele já teria baixado ali uma norma e mandado baixar o preço por força do Estado. Como o presidente é uma pessoa que vive o que acredita, ou seja, ele não acredita em intervenção estatal sobre uma empresa, apesar da empresa ser estatal, ela é de capital aberto. O que a gente fez foi tentar... É, quem dizia que ela já estava privatizada, né? É, a grande maioria dela já está, né? Vários braços já foram privatizados e se você olhar... Ela é uma MSA, ela é uma empresa de capital aberto. Eu acho que talvez esteja mais na consciência dos investidores, né? Dos acionistas da Petrobras do que propriamente do governo. E tudo que a gente pode fazer para baixar, por exemplo, tirar o SMS, né? Baixar o SMS, o governo tirar os impostos federais e possibilitar a retirada do SMS nos governos estaduais, por exemplo, já entraram com o processo, né? Os governadores aí foram contra. Foram ao STF. A gente está falando dos combustíveis, mas essa questão da economia vai pesar e muito na campanha deste ano para o presidente da República e para os governos estaduais. Como é que o governo vai tratar essas questões? Que a gente sabe que a senhora falou que vem aí uma comparação, né? Entre os dados do governo do ex-presidente Lula e os dados do governo do presidente Jair Bolsonaro. Falou das entregas do governo. Mas a economia, ela ainda não reagiu a contento no pós-pandemia. Ainda está faltando aí muito serviço, as pessoas ainda, o número de desempregados ainda é alto. Como é que o governo vai fazer para trabalhar esses dados durante a campanha? Olha, a taxa de desemprego é uma das mais baixas da... É a mais baixa da década, né? Ou seja, é uma das mais baixas dos últimos anos. A gente está com 11,2% e Dilma saiu com uma taxa de desemprego de 14%. Mas ela sofreu um processo de impeachment. Sofreu um processo de impeachment justamente porque uma das coisas é que a economia estava indo muito mal. Mas o fato é, se a gente olhar, aí a gente tem que comparar o Brasil com o resto do mundo. Porque a verdade é que não tem como comparar o Brasil de hoje com o Brasil de tantos anos atrás, porque nunca se viveu no Brasil uma pandemia nesse sentido. Uma pandemia de tamanhos catastróficos como foi a do Brasil. Então, a gente precisa comparar o Brasil, por exemplo, o crescimento do PIB, 4,6% de PIB, de crescimento de PIB do ano passado, com os outros países. O valor da gasolina daqui com o valor da gasolina dos outros países. A taxa de emprego daqui com a dos outros países. E eu acho que na hora que a gente fizer isso, a gente vai perceber que a gente está à frente de muito país de primeiro mundo. Carlos, tem uma coisa estranha no Brasil, e a gente que tem uma ideia mais liberal acha muito estranha, tem uma lei que proíbe o posto de gasolina a fazer autosserviço. Em vários países você coloca, você mesmo coloca a sua gasolina, coloca cartão de crédito e pronto. E no Brasil isso é proibido, não pode um posto de gasolina fazer o autosserviço. Não está na hora de acabar com isso, não. A tecnologia melhorou muito. Eu acho que está na hora. Acho que eu vou até apresentar um projeto de lei sobre isso. Mas eu adivinei também a questão dos empregos. É, o problema é o seguinte. Mas cria outro lugar, na comunidade, na elaboração do cartão, o que não pode é uma lei. Não, é outra coisa. Tem muita lei, tem muito imposto, muito posto que vai continuar com os seus frentistas, porque não confiam no brasileiro. A verdade é que existe uma diferença entre o Brasil e outros países. Não tem como dar. Você compra com cartão, você paga o quê? O problema são aqueles que abastecem e saem. Olha, eu já vi brasileiro dizendo para mim, adorei ir para a Escócia. Sabe por quê? Porque lá tem uns caixas que você mesmo passa a sua compra. Aí o que eu fazia? Eu comprava ali uns 20 itens, passava dois e ia embora. E a pessoa conta isso como se estivesse tirando vantagem. Então, o brasileiro, não estou falando mal do Brasil como um todo, não. Mas existe uma cultura aqui no Brasil que ainda precisa mudar muita coisa, Zé. Fora do Brasil, é difícil você ver alguém pensando assim. E a gente, infelizmente, ainda vê isso aqui para uma questão cultural. Duas coisas. Nesse caso do caixa, por lá, o produto, automaticamente, você passando, já sai o valor de cada produto que você está no carrinho. Sim, sim. Precisa passar um por um. Não, passa um por um. Acabei de vir dos Estados Unidos e na Escócia também o passei. Você tem que passar o código de barra. Mas existe tecnologia de passar o carrinho inteiro. E no caso da... Essa eu não conheço ainda. Tem, tem. Aqui no Brasil existem dois supermercados fazendo esse teste. Coloca um sensor em cada produto. É uma leitura simples. Mas voltando aqui à gasolina. Coloca o cartão e digita o que você tem que vai gastar. Antes, né? O valor é fechado. Pode ser, pode ser. Coloca o cartão e coloca a senha e ele cobraria ou o valor do total, se você quiser encher o tanque, ou um valor fechado. Já era um custo a menos para o dono do posto. Não, pode ser. Poderia ser revertido em nome. Eu acho o seguinte, se a gente é liberal, o dono do posto tem que ter essa opção. Exatamente. Claro. Se ele quiser colocar funcionário para lavar carro, então é uma opção dele. O Brasil ainda precisa crescer muito em vários aspectos. Nós ainda temos muito que aprender e muito que caminhar para chegarmos ao primeiro mundo. Mas o nosso tempo, infelizmente, deputada, acabou. Passou rápido. Mas já fica o convite para a senhora voltar. Está ótimo. Quando quiser chamar o Queiroga, pode me chamar também. Fazer um debate. Então, fica aí a sugestão. Muito obrigada, deputada, pela sua presença. Obrigada, Zé. E mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? Nesse ano que está animado. Bom demais. É um momento muito importante. Nós vamos enfrentar agora uma eleição que muda o destino do país nas próximas décadas. É isso aí. Muito obrigado. Muito boa noite. É isso aí. Olha, e para você que nos assistiu, uma boa noite. Mas não sai da Rede Vida ainda não, que vem agora o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e do mundo, para você, telespectador da Rede Vida. Muito boa noite. Até a próxima semana. E aí